Estituída a devoção à minha chegada, quando fui recebido por uma guarda de honra da Força Aérea Brasileira, e eu vi um toque de autoridade, fazia tempo que não via, e isso me deu saudades dos meus amigos, aqueles que compõem as Forças Armadas Brasileiras, que eu vejo aqui um grande número, eu convido para saudá-lo, dizer da minha saudade que eu tenho nos tempos de ministro da Defesa, embora esteja feliz, sem sombra de dúvida, apesar do peso do encargo que tem de ser o primeiro ministro da Segurança Pública do Brasil. Essa nossa fala aqui, ela tem a ver, sem sombra de dúvida, e vamos abordar a questão da segurança nas fronteiras, especificamente no Mato Grosso do Sul, mas vamos também falar sobre a questão da segurança no Brasil, os desafios que nós temos pela frente, mas vamos além, vamos falar de todos nós, todos nós, vamos falar das nossas vidas, vamos falar dos nossos medos, vamos falar dos desafios que cada um e todos hoje enfrentamos, no que diz respeito a essa questão da violência e da segurança. Porque falar de segurança não é falar de algo, digamos assim, abstrato, distante, como uma discussão técnica sobre os desafios. Falar sobre segurança é falar sobre nós próprios, é falar do nosso dia a dia, é falar daquilo que nós vivemos ou deixamos de viver, fruto da situação da insegurança e da violência, que é hoje um sentimento que, infelizmente, toca a todo e qualquer brasileiro ou brasileira. Por isso, eu principio com a questão, sob o ponto de vista nacional, com duas afirmações. Primeiro, o Brasil, até hoje, não tinha um sistema nacional de segurança. Não tinha. Segundo, não tinha uma política nacional de segurança pública. Portanto, nós carecíamos de dois pilares fundamentais para poder dar ruim aquilo que se chamou de combate à violência e ao crime organizado, que vai muito além do termo combate. Mas, sobre isso, falaremos no transcurso da nossa fala. Por que não tinha um sistema? Por que não tinha política nacional de segurança pública? Nós temos que nos revertir as sete cartas constitucionais brasileiras que o Brasil tem até hoje. Nós temos que voltar 194 anos atrás, a primeira das constituições no Império de 1824. Aquela que o imperador disse que juraria-se dela, se dele fosse digna, a corte que gerou uma crise, o fechamento do então Congresso Nacional e o exílio do José Bonifácio, que até pouco tempo atrás era o patriarca da independência. Essa constituição de 1824 não atribui ao poder central, e eu me refiro ao poder central e não ao governo federal, porque vivimos no Império. O Império, atualmente, não tem governo federal. Até os dias de hoje, isso se manteve como padrão. Todas as nossas constituições de 1824, 1891, ou 34, 37, 46, 67, no final agora 88. Sete constituições. Em nenhuma delas, senador Pedro Chávez, o poder central, seja ele do Império, seja ele especificamente o da atual República Federativa do Brasil, nunca, nunca. O governo central assumiu responsabilidade de dar um, de criar o Sistema Nacional de Segurança Pública. Nunca um disso. Se nós viermos mais adiante, de 1924 para 1988, o que é que está lá na Constituição de 88 a esse respeito? Os senhores vão encontrar, sob segurança pública, um único artigo. Só há, nos 300 e tantos artigos que tem a Constituição Federativa do Brasil, um único artigo que versa sob segurança pública. Um único artigo. Qual é ele? É o 144. Em resumo, Mansur, o que é que nos diz o artigo 144 da Constituição Brasileira? Basicamente o seguinte, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ponto. Logo em seguida, há uma listagem dos órgãos que são responsáveis pela segurança pública e as suas respectivas atribuições. E acabou. Acabou. Então, um tema como este, que diz respeito à vida, sim, porque a segurança, no lado, é uma face da moeda. A outra é a vida, é o patrimônio, é o respeito da lei. Somos uma unidade única, uma unidade só. Não há nada mais do que isso. Absolutamente nada. Se os senhores querem uma outra demonstração do que eu digo, prestem atenção que todas as áreas sociais da Constituição de 88, todas elas, todas, sem nenhuma exceção, foram constituídas no nível mais alto da administração pública federal. Todas têm ministério. Você tem o Ministério da Saúde, você tem o Ministério da Educação, você tem o Ministério da Previdência e da Assistência Social, você tem de Cultura, você tem de Esportes, você tem, enfim, de todas. Todas essas áreas que estão na Constituição de 88, elas estão em nível ministerial. Ou seja, a administração, os governos sucessivos, atribuem a todas essas áreas o mais alto grau que se pode assumir, assumir porque o ministro é o delegado direto do Presidente da República e a Segurança Pública. Ao longo desses 30 anos, aliás, ao longo dos 194 anos ainda que hoje, elas estevem sempre no Ministério do Interior, no início, ou depois no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, o Ministério dos mais antigos que nós temos, notáveis dentro da República, na sua última composição tinha 15 órgãos, 15 órgãos. O primeiro órgão que nós temos, que foi criado a partir da Constituição de 88, relativo especificamente à Segurança Pública, foi o que hoje é a Senasco, e foi criado em 1995, ainda no governo de Pernambuco. Por que é que a Segurança Pública, de todos nós, não merece ter o status que tem todas as autoridades? Qual a razão? A razão, eu repito e enfatizo, é que nenhum governo central, ao longo de toda a nossa história, assumiu, chamou a si, a Segurança Pública. Quer um exemplo? Vamos lá. O Anuário Estatístico de Fórum Brasileiro de Segurança de 2016, diz que o gasto público com Segurança Pública foi de algo em torno de 90, 90 e 20 bilhões. 85% desse gasto é dos Estados. 85% é dos Estados. Alguma coisa em torno de 70, mais ou menos, bilhões, alguma coisa assim. O restante se divide entre Estados e municípios. Portanto, a Constituição de 88, no seu único artigo, que é o 144, primeiro, não inclui com responsabilidade na Segurança Pública o governo federal, o governo federal. Ah, mas tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal, o Renatão que está ali escrevendo alguma coisa. O que é que acontece? É claro que a Polícia Federal cumpre o papel e cumpre muito bem, mas não podemos chamar necessariamente de ordem ou segurança pública. Tem conexão? Tem. Droga tem conexão. Vocês sabem, ali, sem sombra de dúvida, crimes e delitos interestaduais, e a questão de ser Polícia de Fronteiras também tem a ver. Mas é uma pequenina parte, considerando o que é o convívio. Quer ir outro parâmetro? A Polícia Federal tem hoje aproximadamente 11, 12 mil membros integrantes. Só a Polícia Ostensiva, ou seja, a Polícia Militar, tem aproximadamente 700 mil. Se nós somarmos a Polícia Civil, nós vamos a um milhão. Então fica clara a divisão de responsabilidade. Fica clara, é evidente. Eu estou servindo ao terceiro presidente do meu país. E sempre ouvi que os presidentes diziam, mas enfim, por que vou assumir essa responsabilidade, eu devo assumir essa responsabilidade com segurança pública? Não tem uma atribuição constitucional. E é verdade, não tem. Segundo lugar, não tem recursos compatíveis com enfrentar o problema. Por que fazer? Então, além desse problema, a Constituição de 88 também exclui todos os municípios brasileiros, onde nós temos aproximadamente 90% da população. 90% quase da população brasileira não está dentro da arquitetura e do sistema de segurança pública traçado pela Constituição de 88, o que não é diferente das Constituições de 88. Lembrando que o Brasil é um dos raros países do mundo que coloca o município como ente da federação. São poucos países que fazem isso. A Constituição de 88 elevou o município aos Estados, dos Estados e da própria União. É um meio federativo. E sem sombra de dúvida, os municípios têm um imenso papel na questão da prevenção social, que eu também voltaria a falar mais adiante. Então, para fechar essa abertura, eu espero ter corroborado o que eu disse. Nós não temos um sistema nacional de segurança pública. Nós não temos uma política nacional de segurança pública. Nós temos o que eu chamaria de um federalismo acéfalo. Ou seja, os Estados que definam as suas políticas. Claro que existem regras ou regramentos gerais, mas eles são frouxos. E, sobretudo, eles não envolvem, eles não criam um federalismo participativo. Não criam, ou melhor, um federalismo compartilhado. O que quer dizer isso? Olhem para o SUS. Olhem para o SUS. Olhem para o SUS. Olhem para a educação. Ela claramente atribui responsabilidade aos prelíbeis. Claramente. O Carlos do SUS, então, é o mais transparente, senhor desembargador. É o mais transparente. Porque lá estão as atribuições do governo federal, lá está o estadual, municipal, tem conselho federal, conselho estadual, conselho municipal, tem os paros e tem 15% também de recursos que são destinados para a saúde. Temos problemas com a saúde? Temos. Mas alguém quer voltar ao modelo anterior? Eu acho que ninguém quer voltar na centralização que você tinha anteriormente. Se nós olharmos para a chamada, senador, se nós olharmos, por exemplo, para a chamada Orçamento de Seguridade Social, vocês vão ver lá que saúde tem 15% e tem sistema. Previdência e Assistência Social, qualquer brasileiro que preencher os requisitos para ser atendido pela Previdência ou pela Assistência Social, aquilo se torna um direito e o direito se transforma em gasto. Entenderam? Ou seja, se alguém antes chega, por exemplo, no caso da Previdência, 65 anos, trabalhou tantos anos, ou um mix dessas duas coisas, vai lá, o NSS, preenche e passa a ter o seu direito. Ele pode não gostar do valor do direito, pode ter mil problemas, é uma outra história, mas nós temos o sistema, e direito é gasto. Mesmo saindo do Orçamento da Seguridade Social, a educação tem 25%, e é claro, criou um sistema nacional. Nós somos de dúvida, e nos últimos anos teve avanços significativos, embora tenha muito mais que avançar. E de novo, eu volto à pergunta, e a segurança pública? O que é que tem a segurança pública? Não tem a participação efetiva, nenhum rumo dado pelo governo federal? Sim, porque as nossas construções de saúde, educação, assistência, previdência, o rumo foi dado pelo governo central, com a participação dos Estados Unidos, mas aqui, negativo. Nós não temos dinheiro carimbado, recursos carimbados, como tem em outras áreas, e tampouco os brasileiros podem dizer que tem o direito à segurança, que na medida em que ele preenche os requisitos, aquilo se transforma em gasto. Óbvio, isso não existe. Então, nesse índice, vai crescendo e vai se transformando em uma coisa opressiva, a questão da violência, a questão do crime organizado e a questão, efetivamente, da insegurança, da insegurança. Bom, isso agora, e eu digo isso com esperança e vou procurar demonstrar, isso agora principia a mudar, e a mudar profundamente, mudar profundamente. Eu vou começar com uma pequena história que me aconteceu na semana passada. Na semana passada, eu reunia os secretários de segurança, aliás, os representantes regionais dos secretários de segurança do Brasil. E eu disse para eles, na abertura dos trabalhos, diziam-se que, olha, na última reunião que nós tivemos, que eu tive com os senhores secretários de segurança, a última, aliás, a penúltima, antes da última, nós éramos ficantes. Vocês sabem o que é ficante? Pede ao seu filho ou neto para explicar o que é ficante. Eu nunca entendi até hoje o que é ficante. Eu tenho que dizer que eu nunca entendi o que danado é ser ficante. É namoro? Não, não é namoro. É paquera? Não, também não é paquera. Então, eu não consigo, eles já tentaram explicar, mas é impossível desistir de entender. Mas, enfim, existem ficantes. Então, eu dizia, nós éramos ficantes. Mas, nessa última reunião, nós estamos casados no civil e no religioso. Por lei, nós estamos casados. E por que nós estamos casados? Vamos lá. Primeiro, o presidente Michel Temer disse que criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Iniciativa primeira, única, que nós tivemos especificamente nessa aula. Um gesto de ousadia, de afirmação do presidente. Ah, foi uma iniciativa política, porque a Previdência não ia passar. Se o governante atende o interesse e as necessidades do seu representado, pouco importa. Eu acho que ele vai na direção correta. Então, cria-se o Ministério. O Ministério que surgiu extraordinário. E que hoje não é mais extraordinário. Passou a ser um Ministério tão redorado como os outros. Por um lado, foi muito bom, porque o extraordinário sempre tem aquela noção, sempre passa a noção de uma temporalidade, enfim, de algo que não é para sempre. Então, por esse lado, foi muito bom. Mas teve um lado ruim, viu? Porque eu deixei ser o Ministro extraordinário. Eu podia tratar os outros ministros como ordinários. Agora, eu também sou. Então, sobre esse aspecto pessoal, tudo bem. Mas sobre o aspecto institucional, realmente foi muito bem. Então, nós temos hoje um Ministério exclusivo voltado para a questão da segurança. E isso tem importância enorme. E eu vou deslocar isso a dizer. Em seguida, nós aprovamos, pela primeira vez, um sistema único de segurança pública. Hoje, senhores, hoje nós temos um sistema. E a principal tarefa desse Ministério, até expirar o nosso mandato, é implantar o sistema unificado de segurança pública. Eu já li N vezes a lei do SUS. Inclusive, participei da sua pergunta. Quer dizer, da discussão de proposta de renda. E cada vez que eu vejo o livro, eu tenho a noção maior da amplitude do que está ali. E se os senhores não leram, se os senhores não leram a lei do SUS, leiam, em grupo de debates, vão discutir. Porque, primeiro, cria um sistema federativo compartilhado. Agora, União, Estados e Municípios vão ter que estar juntos no combate ao crime organizado e à prevenção. Agora, a inteligência vai ter que ser integrada. Agora, a operação vai ter que ser integrada. Agora, os bancos de dados vão ter que ser integrados. Agora, as informações vão ter que ser comuns e vão ser integradas. Agora, nós vamos ter, pela primeira vez, de fato, todos, os entes federativos, todas as polícias, todas as áreas de segurança, todas, não se mudam, todas, elas vão trabalhar juntos. Claro, não vai ser de hoje para amanhã. Você não vai voltar nisso. Vai levar cinco anos, talvez, para consolidar, talvez, mas não importa. Nós temos um sistema nacional de segurança pública. E só para os senhores terem uma ideia, vem o segundo ponto. Agora, nós temos que fazer um plano decenal de segurança pública. Então, os dois primeiros requisitos que eu falei no início dessa minha palestra, não temos um sistema e não temos uma política nacional de segurança. Pois bem, nós temos um sistema, vamos implementar-se. E nós temos que fazer um plano decenal, brasileiro exagerado, passa do zero ao infinito. Vamos logo para dez anos, decenal, de segurança pública. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós vamos passar a ver, a nação passa a ver qual é o rumo da segurança pública. Não é o rumo do nosso querido Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do meu Pernambuco. Não é isso. É o país. Ah, é fácil. Espera lá. Nós não temos plano de segurança. Não vem desse fato do plano de segurança, porque nós tivemos plano de segurança, dá com o pau. Negativo. O plano de segurança que nós não definimos, era de iniciativa do ministro. Agora, é lei, votado pelos representantes da soberania nacional do Congresso Nacional. E quem não cumprir, tem punição. Quem não entrar, não recebe grana, não tem dinheiro. Fica fora do sistema. Eu quero saber qual é o governante, qual é o Estado, que vai ficar fora, porque não manda os dados que a gente não recebe. Senhores, senhoras, o Estado brasileiro é capaz de produzir uma estadística nacional sobre segurança. Quem vos diz? É esse que me diz o segurança. O Estado brasileiro não resolveu a questão da informação, que é a base, a base da base, para se ter uma política nacional de segurança pública. Nós não somos capazes de produzir, por quê? Razões, por exemplo, como que eu chamei aqui, o federalismo acerta. O Estado A quer mandar os dados? Manda. O Estado B, se eu não concordo com essas categorias, não manda aqui. O Estado C diz, eu sou muito rico, eu sou um planeta apático. Eu tenho muito dinheiro, eu resolvo meus problemas, mas não estou preocupado com vocês que seguirem para lá. Como é que você constrói alguma coisa desse jeito? Essa é a nossa situação. Não é que nós não tenhamos tecnologia. Nós gastamos no sinestre, que é o sistema de informações, nacional e de segurança, mais de 200 milhões de reais, que não somos capazes de produzir no estatístico. Outro dia, eu conversava com o ministro de educação, e ele me disse, uma das grandes responsabilidades pelo avanço da educação brasileira, que tem muito ainda de avançar, mas avançou, como se pode negar, é o INEP, que é o INEP, é o Instituto Nacional de Pesquisa e Educação. Por quê? Porque ele estabeleceu padrões nacionais. Hoje você sabe se a educação do seu Estado está boa ou está barco, hoje você sabe se a sua cidade vai, hoje você sabe se o fundamental, se o secundário, se a educação superior está gastando bem, está tendo resultado, quem é um bom gestor? Hoje você pode saber, você tem o próprio Brasil, você tem o ENEM, você tem o PISA internacional, você tem o acompanhamento. E de novo, diante aqui de eminentes representantes da União Constitucional, o que é que nós temos? Senhores, a segurança pública é o reino da não-transparencia. A segurança pública, até hoje no Brasil, é o reino da obscuridade. Não por causa daqueles que a fazem, mas porque simplesmente de todas as áreas sociais, a que menos gera informação, a que menos tem transparência, é a segurança pública. Isso acabou. Eu disse isso aos senhores secretários, isso acabou. Porque por lei estava sendo criado, e eu vou nomear em breve, o chamado Sinaféde. Eu sei que é muita cita, mas a gente tem que ir decorando. O que é o Sinaféde? O Sinaféde é uma curadoria. Vejam vocês, o legislador, que está aqui um dos grandes responsáveis pela nossa vitória, se hoje nós temos, no sistema, o senador Pedro Chaves tem um papel fundamental nesse processo. Pois bem. Agora nós vamos ter uma curadoria, que são cinco membros independentes, que vão avaliar o quê? As metas, os indicadores, os resultados, as performances de tudo na área da segurança pública. Perceberam a mudança? Então, quem não gerar, e sim, vamos ter uma grande discussão. Por quê? Quando você diz, bom, o BO é assim, a estatística dos homicídios é assada. Para o Estado, aquilo é ótimo, ele fica bem. Para outro, ele fica mal. Quem fica bem, ótimo. Quem fica mal, não quero jogar o jogo, fico fora. Não existe mais isso. Não vai existir mais isso. Nós vamos ter que sentar e negociar registros e conceitos que sejam neutros, que não é fácil, mas todos vão entrar. Quem não entrar, não recebe dinheiro do sistema penitenciário. O bem, não recebe dinheiro. E eu vou falar sobre dinheiro também aqui, fruto dos dinheiros carimbados. Sinto que agora a segurança vai ter dinheiro carimbado que ela nunca teve na sua vida, na sua história. Vai ter. Então, eu estou chamando a atenção exatamente para o que é que nós estamos aí construindo. E eu poderia ficar aqui, Pedro, muito tempo falando sobre o que é que nós temos de inovação. Evidentemente que nós vamos fazer isso. Eu tenho me reunido com os secretários de segurança praticamente mensalmente, com os comandantes das PMs, também o tempo inteiro. Aliás, sou muito honrado que fui distinguido com a condecoração do Conselho Geral, há alguns tempos atrás, com os senhores chefes da Polícia Civil. E preciso conversar mais com as guardas municipais. Parênteses. As guardas municipais hoje são 100 mil em todo o país. É uma realidade. E eu não sei quem essa fiscaliza. Quem é que hoje está cuidando especificamente das guardas municipais do Brasil? A Correio Alvo está cuidando disso. Com também, outro parênteses, a questão da segurança privada. Nós precisamos focar. Mas isso não é para hoje. Isso fica para outro dia. Prossigamos. Então, senhores, nós agora vamos ter um sistema. Nós agora vamos ter uma política. Não é o plano do ministro, a OPE, que faz o que quer. Agora não. Agora você tem uma política. E essa política, ela conta com a participação de todos que vão ter que entrar nesta pará. Evidentemente, que uma responsabilidade central é do ministério e do ministro. Não resta tudo. Mas isso vai ter que ser feito. E contando com o judiciário, ministério público, legislativo, enfim, com todos e a sociedade. Por isso é que eu repito. Nós vamos ter rumo, porque nunca, nenhuma área social no Brasil teve rumo sem a participação do governo central. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Os estados, sozinhos, eles pensam em si próprios. Mas nós temos dois grandes pilares. Nós passamos a ter um sistema nacional de segurança e uma política nacional de segurança. Ou seja, segurança no Brasil vai ter rumo. Vai ter rumo. Vai demorar? Tem avanços? Tem recursos? É assim mesmo. A democracia não é mágica. Mas vai ter rumo. E tem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre o SUS. Eu recomendo, inclusive, fazer uma discussão na universidade sobre isso. Debater profundamente o SUS. Nós temos que nos apropriar do SUS. Todos têm que se apropriar do SUS. Mas não foi só a criação do ministério. Não é só o sistema unificado de segurança pública. Nós também avançamos em outro terreno absolutamente virgem. Recursos para a segurança pública. Um dos maiores queixos. Eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública, com bairro a fim organizado. Todo o meu período parlamentar, eu estive na Comissão de Segurança Pública, com bairro a fim organizado. E fui presidente dessa comissão e participei de entes, de serviços, de audiências, enfim. Sou um amador, mas um amador apaixonado pelo Perno Segurança Pública. Muito bem. Então, o que acontece? As outras áreas sociais, de uma maneira ou de outra, conseguiram obter recursos mais ou menos previsíveis. Desde a lei Rouanet, de certa forma, a participação público-privada, passando por 25%. Passando pelo 15%. Passando pela obrigatoriedade da Previdência. Porque a Previdência, nenhum incumbente, nenhum executivo pode se eximir, está certo? De alcançar o que o cidadão dizia, não pago, que é crime de responsabilidade. Então, ela não tem, ela não tem, como dizer, um piso, como tem educação e saúde. Mas, você tem que honrar aquilo que são os gastos a serem feitos. E nós, da segurança pública, nada. Absolutamente nada. Isso fez com que você tenha, por exemplo, um Estado de São Paulo, que tem uma polícia extremamente estruturada. Porque São Paulo é estruturada. Porque São Paulo é mais de 40% do filme brasileiro. Não só por isso, mas também pelos governantes que se preocuparam com a questão. E tem um outro Estado, eu não vou dizer aqui, por uma questão de não expor, mas tem outro Estado. Que há 12 anos não faz um único concurso para a polícia. Ele está 12 anos sem fazer. Qualquer tipo de concurso. Qualquer tipo de concurso. Eu me lembro dos tempos de ministro da Defesa, nós fizemos 11 GLOs. GLO é garantia da lei e da ordem. Se o centro do Estado não consegue manter a ordem pública, o governador fala com o presidente, o presidente pede a nós que analisem e emprega as forças armadas. Para ter uma ideia da gravidade que nós vivemos hoje, em termos de segurança pública, ao longo de 20 meses, nós tivemos 11 garantias da lei e da ordem. 11. E estamos há mais de um ano no Rio de Janeiro. E vamos até o fim, no Rio de Janeiro. Que é uma questão à parte, não vem um caso de fazer hoje. Mas para mostrar a gravidade que nós vivemos, nós estamos empregando indebitamente. Forças armadas, do meu modo de entender, humilde, disse isso com o ministro, e repito aqui, não tem informação, não tem preparo e não tem vocação para fazer isso. Faz, porque são disciplinados e comprometidos, são patrióticos. Mas não é, não é o caso. Aliás, um parênteses a mais, nós deveríamos seguir aqui o exemplo dos Estados Unidos. Tem as forças locais e tem as forças armadas, que aliás são impedidas de atuar no território americano. A não ser excepcionalíssimamente. Mas eles têm uma guarda nacional. Ou seja, entre a força, a local, força policial e forças armadas, eles têm uma guarda nacional. Nós temos uma força nacional. Mas tem muito que desenvolver institucionalismo. O Rio tem que se tornar lei, mas isso é uma outra discussão. Rol tempo. Então, o que foi feito nessa área? O senhor presidente da República determinou que os rendimentos, ou seja, os recursos, parte dos recursos das caixas, das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal, passassem a ser, perfeitamente, uma parte delas passasse a ser destinada à segurança pública. Pronto. Pedro, terceiro grande pilar que nós construímos. Ou seja, daqui para frente, as nossas forças policiais, os estados, contarão com recursos previsíveis e crescentes para o investimento de custeio. O total de investimento de custeio, hoje, que nós temos as polícias de segurança pública, é de 6 bilhões de anos. Nós vamos começar esse ano com 800 bilhões. Segundo a fazenda, até melhor, 1 bilhão. Daqui a dois, três anos, serão 4 bilhões e 300 milhões. Que serão recursos que vão ser, que eu faço questão de dizer, administrados dentro de uma política de Estado. Ou seja, nós não vamos usar a segurança para governo ou oposição. Não, porque serão na base de indicadores. Então, por exemplo, o Estado do Mato Grosso, o que é que ele vai receber? Pensando em voz alta, que nós ainda precisamos reunir para discutir isso. Vai ser função da sua população, do seu índice, por exemplo, de criminalidade, homicídio, por exemplo, e de compromissos que o Estado veio assumir com redução disso. E mais um outro indicador. Porque isso está em aberto. Estou passando aqui em voz alta. Ou seja, o Estado do Mato Grosso vai saber, ano a ano, o que é que ele vai receber? 200 milhões? 180? 300 milhões? O que é que ele vai receber? E isso tudo fundo a fundo, que, obviamente, transferência obrigatória. E não, espero, não tem a ver contingência. Então, nós vamos passar a ter uma previsibilidade, nós passamos a ter recurso efetivo para fazer isso dentro dessa área de segurança. E já esse ano, nós vamos começar a estar fazendo isso. Não tem a ver. Além disso, foi criado uma linha de 40 bilhões dentro do NDS para financiamento de Estados Unidos. Que tem ido um pouco devagar. Pelo menos devagar, para a minha vontade. Mas aí tem um defesa eleitoral. Nós temos que esperar um pouco para que as coisas possam acontecer. Então, esse é o terceiro ponto. Além disso, para concluir, nós colocamos na medida professora, hoje em dia, no Ministério, antes extraordinário, hoje, segurança pública, nós colocamos a criação da Escola Nacional de Finança Pública e Inteligência. Nós precisamos ter, a exemplo de outros países têm, uma escola de classe mundial. Não, nós temos que ser ambiciosos. Nós somos uma grande nação. Nós temos que ter uma classe que tenha, perdão, nós temos que ter uma escola de nível superior para formar a graduação, mestrado, a graduação, doutorado, em segurança pública e inteligência de classe mundial. Esse é o nosso propósito. Vai ser agora? Não, não vai ser. Mas que ela venha a ser, que possa formar todos aqueles nossos policiais. Hoje tem algo chamado a Matriz Curricular Nacional, que nós estamos revendo, e nós vamos ter que fazer uma série de protocolos, que vão passar a ser nacionais, de engajamento, de logística, enfim, a todo o terreno para que você possa conseguir essa vontade e esse mundo nacional na área de segurança pública. E, por fim, a criação do Instituto Nacional de Estudos Estatísticos em Segurança Pública. Os Estados Unidos têm isso desde 1929. Ele tem um peer of information que é só para contar a estratégia, que é dado, resultados, e poder trazer ao público, trazer o debate que nós estamos evoluindo, ver informação, montar política nacional. A França e a Inglaterra desde o século XIX, nós não temos. Vamos também fazer isso. E, por último, e eu disse isso anteriormente que eu vou falar, concluindo essa fase nacional e vindo para a questão das fronteiras, então, com desculpa por isso, nós temos a questão de uma política nacional de prevenção social. Como nós vivemos, amedrontados, como a gente tem a sensação de que em que pés o esposo, o tedoso, o sacrifício e até a própria vida dos nossos homens e mulheres que fazem a nossa segurança, mas o sentimento da população é de indefesa, de vulnerável, de estabelecer, apesar de, todo o esforço que é feito para aqueles que fazem a nossa segurança. Então, nós precisamos, falamos o tempo todo de repressão, 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 mas a grande política de segurança é prevenção. essa é a grande política de segurança. Porque a prevenção é a ação do Estado, é a ação cumprida com a sociedade que se dá antes do crime, antes do delito, antes da transgressão. E aqui nós chegamos ao último ponto, e para mim o ponto mais sensível da minha fala nacional. E eu estou a lhe referir ao sistema previsional brasileiro. De todos os problemas que afringem, mas todos os problemas que afringem o ministro de Segurança Pública, nada afringem mais ah, mas é a criminalidade da rua, é o PCC, é o Comando Verdeiro. Não. O que mais me afringe chama-se sistema prisional brasileiro. E me perdoe se eu vou ser retórico e um tanto ou quanto assustador, mas eu também me sinto assim. O sistema prisional brasileiro é o monstro que nós estamos servando para nos devorar. É o sistema prisional brasileiro. E vou dizer por quê. Primeiro, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Nós temos 726 mil apenados. E eu digo sempre, eu não sei, me perdoe, se é o número exatamente esse. Porque as nossas estatísticas simplesmente carecem de comprovação. Aquilo que eu já disse o Estado fica humano. O Estado tem uma queda humana. O que é que fazer? Isso vai começar a mudar. Então, são 726 mil. é a terceira maior população do mundo. Cresce a 7% do termo reais. Em 2019, no final de 2019, será 1 milhão de apenados. 1 milhão de apenados. Nós temos 534 mil mandados de prisão em aberto. 534 mil. É evidente que deve ter reabentão. Esse é erro que também aí as curações entendem quando eu devia ver que a segurança pública é o rei da não transparência porque nós não temos as informações precisas, para poder trabalhar. As outras áreas têm o data sujo. Vai lá, vai para a saúde. Vai para a educação. Vai no INEC. Vocês vão ver. Segurança pública, não. Então, e isso é um dever do governo central de produzir isso e fazer isso. É evidente contando com os Estados. Voltemos. Então, veja bem, essa é a dimensão. Agora, se isso já é algo assustador, imaginem que o sistema prisional brasileiro é todo ele ou quase todo ele dominado pelas grandes e grandes que hoje são nacionais e internacionais. Está claro isso? Ou seja, o sistema prisional brasileiro hoje está em larga medida na mão do PCC, do Comando Verdeiro, do Amigo dos Amigos, dos Guardiões do Estado do Ceará, da família do Grim, da família do Norte, do Sindicato do Peito e sei lá quantos mais existem. Ou seja, olha o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos criando um sistema que no fundo é um sistema de punição e ressocialização. O sistema prisional, como a Sussu sabe isso muito bem e o senador, é o locus de máxima imposição da força do Estado. Ou seja, é o lugar quando o Estado exerce com mais força a sua autoridade e o seu esforço. É lá. que ele está na mão do crime organizado. E não só isso. O crime organizado surge, o grande crime organizado surge dentro do sistema prisional brasileiro. E mais, o grande crime organizado controla o crime na rua que nos aterroriza de dentro do sistema prisional. De dentro do sistema prisional. Quer um exemplo? É fácil. É fácil. Vocês viram o que aconteceu na Rocinha? A disputa entre o NEM e o Rogério no 5-7. Bom, a Rocinha. Só que o NEM estava em Rondonho a 5 mil quilômetros de distância. E o NEM, aliás, o Rogério estava na Rocinha a 5 quilômetros de distância. E o NEM deu uma ordem e começou a guerra. que levou à intervenção das Forças Armadas brasileiras. Porque, mesmo nos presídios federais, super-mets, eles, de lá de dentro, falam para fora, conversam para fora, controlam o crime lá dentro. Eu tive uma audiência pública, Pedro, com o Marcola, que é o... é, não sei se lembra. O grande capo, o de capo. do PCC, que ainda há pouco uma entrevista de um promotor, aliás, muito corajoso, que deu no Estado de São Paulo, disse que era a maior facção criminosa da América do Sul. É o PCC, que está aqui, que está na fronteira, que acabou de ser... Você viu o líder que foi preso agora no Paraguai, hoje você viu a notícia? O líder, o líder, o líder do PCC no Paraguai, com o líder, acabou de ser preso. A ver. Querem um outro exemplo? Fernandinho de Aramago, Nem, e Massinho de Peques. Uma sua, vou pedir desculpas, viu, Massinho? Vou pedir desculpas antecipadamente, porque não se trata de criminalizar aqueles que são nossos defensores. Mas os três, tem 37 advogados. 37 advogados. Afora disso, só no Brasil você tem visita íntima, e só no Brasil você tem visitas sociais que não passam por parlatório. isso quer dizer que nós prendemos os chefes, mas eles continuam chefes, eles continuam chefes. Então, eu pergunto aos senhores e senhoras, como os senhores entendem o meu sentimento? Cada moleque que a gente pega, e eu vou falar dos pequenos delitos, por assim dizer. Não deixam de ser, mas são delitos. Uma trouxa de maconha, uma pedra de caca, pequenos lá, fiz um roubo, fiz um furto, todos são delitos e todos têm que ser punidos. Nós jogamos dentro desse sistema. Então, senhores, desculpem, me perdoem, todos aqui, todos aqui, são parte do departamento de reconhecimento sumando do crime organizado no Brasil. Todos, não desculpem. Porque ou bem o sistema vai mudar, ou bem o que nós estamos criando é um exército, um grande exército que cresce a 7% por ano, que já é o terceiro novo exército carcerário do mundo para nós matar, roubar, curtar, sequestrá-lo, seja o que for. Porque hoje, quando o crime organizado domina o sistema prisional, o moleque que cai lá dentro para sobreviver, ele tem que fazer um juramento. Ele passa a fazer parte de um daqueles exércitos. E aí, ele só tem dois destinos na vida. Ou ele morre dentro, ou ele morre fora. Mas vai morrer. Mas vai morrer. Então, é por isso que eu queria tocar nesse assunto, porque nós temos que enfrentar isso em continuação. e isso não pode continuar desse jeito. Isso não pode continuar desse jeito. Outra coisa, o índice, os dados são antigos, eu não tenho dados atualizados, mas pesquisa lá de 2002, uma coisa assim, e também não posso botar um pouco, nos dão conta de que o grau de reincidência dos regressos do sistema chega ao redor de 70%. Que regime de ressocialização é esse que nós estamos construindo? O que é que nós estamos fazendo? as pessoas trabalham e dão tudo, expõem as suas próprias vidas? Como é que fica? O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é o sábado? Como é que fica isso? Outra coisa, 74% da população cancerária é roubo, curto, usuário e traficante. E os grandes, e os grandes no crime, no sistema organizado, no crime organizado? Como é que fica? Então, desculpe, sei que não são notícias boas de se ouvir, mas eu aprendi que só tem uma maneira de enfrentar uma tragédia. É olhando ela nos olhos. E nós temos que encarar isso. Precisamos saber, a nação, precisamos saber a gravidade que nós estamos vivendo. E, evidentemente, enfrentar. Nós já enfrentamos grandes problemas nesse país. Um dos últimos foi a superinflação. Não tinha moeda, não tinha capacidade de investimento, mas vencamos isso. e vencemos outros desafios enquanto nasceram. Por isso, é tão importante a criação desse Ministério que todos adiram a ele, não a mim, mas a ele, enquanto órgão, tem que dar rumo de uma sequência de uma sequência de uma sequência de uma sequência. Bom, em segredo, a minha tábua nacional, vamos conversar um pouco sobre a questão de fronteira. Nós temos também a terceira maior fronteira do mundo. Em número de adornos, são 17 mil quilômetros. São 11 estados que fazem fronteira e 10 países que são lindeiros conosco. 10 países que são lindeiros. Aqui, o Mato Grosso tem um milímetro de 131 quilômetros. Ministro, eu só queria pedir uma intervenção. Gostaria de uma salva de palmas para essa primeira fase do ministro, que foi maravilhoso. Obrigado. Eu acho que a gente tem que falar as coisas como são. Hoje a gente vive com tanto descrédito que a política está tão no fundo do poço. Isso é péssimo com a democracia representativa que eu acho que a maneira que a gente tem de recuperar é falando a verdade e não fugindo às questões e, enfim, inclusive reconhecendo erro, reconhecendo falhas, reconhecendo dificuldades, acho que é uma maneira que a gente tem de recuperar a confiança na cidadania que perdeu a confiança nos seus representantes. e isso é péssimo em termos democráticos. É muito ruim. Mas voltemos. Muito bem. Então, nós temos 17 mil quilômetros. O nosso querido Mato Grosso do Sul, como me chamaram a atenção, me fizeram muito bem. O nosso querido Mato Grosso do Sul tem 1.131 quilômetros de fronteira com Paraguai e 386 com Bolívia. O que eu vou dizer aqui, se aqui estiverem irmãos bolivianos ou paraguaios, por favor, o que eu vou falar são registros e, de forma alguma, representa qualquer redução, diminuição, desrespeito, falta de carinho e atenção pelos nossos irmãos bolivianos e paraguaios. Mas nós temos uma produção de drogas no Paraguai, temos uma produção de drogas na Bolívia, temos uma produção de drogas no Peru, temos uma produção de drogas na Colômbia e desde também que hoje, mas talvez passar, não sei muito bem, é difícil ter informações de Venezuela. E para deixar bem claro que não faço nenhuma discriminação, o meu país, o Brasil, é o segundo maior consumidor de drogas do mundo. E não dá para você dizer quem é bandido, quem é mociano nessa história. Ah, porque produz e dinheiro, porque consuma. Não. Está claro que isso é um mercado integrado e, sobre tudo isso, nós temos que olhar. Não olhar apenas o nosso foco, olhar o conjunto. Olhar o conjunto. Para resolver o problema, você tem que olhar o conjunto. Ou alguém pensa que dentro do espaço nacional brasileiro nós vamos resolver esse problema. De forma alguma. Mas sobre isso, voltamos mais adiante. Então, hoje, pelo fato de ficar entre centros produtores e centros consumidores, que estão nas nossas grandes metrópoles, o Mato Grosso do Sul se transformou exatamente num elo de passagem. O Mato Grosso do Sul é um estado pioneiro em políticas voltadas para a fronteira. Esse estrado criou o BOF, que é o Grupo de Operações de Fronteira, em 1987, quando ninguém falava disso. E, em 1996, o DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteiras. Ou seja, o Mato Grosso do Sul é pioneiro no trato exatamente dessas questões. E tem hoje o DEFON, que também faz parte dessa estrutura. O Mato Grosso hoje tem, dentro do... enfim, das atribuições do Departamento de Operações de Fronteiras, tem 51 municípios. Nós temos aqui 33 municípios que estão na faixa de 150 quilômetros. Temos 5 municípios que são na linha de fronteira e 7 municípios que são cidades gêmeas. O que dá uma ideia da integração que tem o Mato Grosso com toda a sua estrutura viável. Então, muito bem, como, de fato, o Mato Grosso, ele parte na frente e hoje tem seguramente uma das melhores experiências que é possível se encontrar nos demais Estados, até pelo tudo que ele construiu. Porém, o que tem ocorrido nos últimos anos é que nós temos um deslocamento das grandes grandes, particularmente PCC e Comando Vermelho que passaram a integrar. Porque o PCC, por exemplo, e o Comando Vermelho, eles eram, sobretudo, eles tinham controle da distribuição e do consumo, não da produção. Não é que no Brasil não exista produção, mas não é comparável ao que tem em vários dos nossos visíveis. O que faz o PCC? No sentido que hoje é a maior, principal, o que faz o PCC? Ele passa a integrar, faz a integração, como se diz economicamente, entre produção e consumo. Então, ele passa, acabou de ser preso que é o principal, que é o principal, dizem, do PCC, no Paraguai, ele passa a buscar o controle da produção para integrar com a distribuição e assim ampliar os seus lucros. E isso maximizou as dificuldades e os problemas que nós temos aqui no Mato Grosso, e também na nossa fronteira de um modo geral. então, esse crescimento das organizações criminosas, a sua, que é um aspecto extremamente relevante, a sua nacionalização e a sua transnacionalização. O PCC hoje está em cinco países da região. Está em cinco países da região. E, obviamente, eu tive encontro com bolivianos, Paraguaios, etc., e tem uma preocupação crescente, efetivamente, com relação a isso. Muito bem. Esta situação significa que você utiliza exatamente essa fronteira viva. E os dados apontam que a maior incidência que se tem dessa criminalidade de trato, de armas, de drogas, se concentra em algumas cidades, como é o caso de Corubá, como é o caso de Ponta Porã, como é o caso Coronel do Sapucaia, como é o caso do Mundo Novo, por exemplo, vai ficar em apenas alguns exemplos deles, em onde você vê o crescimento, eu peguei as estatísticas e você vê o crescimento nesse sentido. E, de fato, há uma cobrança de que se possa ampliar essa participação. O governo federal criou em 2016 um plano de proteção integrada em fronteiras, do PFIF, que está no Examinete de Segurança Institucional da Presidência da República e está integrando todos esses órgãos. No nosso caso específico, nós estamos deflagrando esse mês, esse mês, nós estaremos deflagrando, e eu estou anunciando isso aqui, exatamente a Operação Fronteira Segura. Nós estamos reforçando todos os postos de fronteira, particularmente, aliás, a sede dessa operação será em Campo Grande, a sede da Operação de Fronteira Segura, será aqui, em Campo Grande, e nós estamos reforçando um efetivo de mais 300 homens da Força Nacional e da Polícia Federal. No caso da Polícia Federal, nós estamos dobrando o efetivo na fronteira da Polícia Federal, que ainda precisa de muito mais do que isso, muito mais do que isso, são 17 mil quilômetros, 9 mil quilômetros e tanto de fronteira molhada, 7 mil de fronteira seca, e nós não estamos falando das nossas fronteiras marítimas, estamos falando apenas daquelas que são terrestres. Além disso, nós estamos também criando, e eu estou anunciando isso, dentro do Ministério, a Coordenação Nacional de Fronteiras. Nós vamos reunir todas as informações em termos de inteligência, em termos de operação, em uma única coordenação nacional, evidentemente, contando com os órgãos estaduais que cuidam e cuidam com muito sacrifício, com muita dificuldade, muitas vezes com restrições, de manter e melhorar essa segurança de fronteira. Também no tempo em que eu estive, a minha honra, Ministro da Defesa, nós fizemos muitas alterações, vou citar duas aqui, a Operação Ágata, que mudou a sua forma de proceder, e os professores do Exército podem falar sobre isso, no âmbito do Exército nós temos o SISFON, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que precisa de mais recursos, precisa de mais recursos, é um projeto estratégico fundamental, e aí o Pedro teve uma iniciativa fantástica, que foi criar uma frente parlamentar das fronteiras, para poder representar exatamente essas fronteiras, e eu darmos ao ponto a ele que se tornasse uma frente mista e um dos deputados também, para trabalhar nesse sentido, e que de fato exige uma atenção grande. Eu acho que o Brasil, em termos de fronteiras, ele precisa se dar conta, na verdade, de algumas coisas. Primeiro, da importância estratégica que tem as fronteiras para o país, inclusive para a soberania nacional, mas não é soberania no sentido de defesa, é soberania no sentido de segurança. defesa sempre será que a fronteira faz parte da perspectiva de defesa, mas sobretudo em termos de segurança. Eu acho, se me permite a ousadia, quem faz parte do governo não tem opinião, não tem linhas, não tem seguir, mas eu vou fazer essa pequena transgressão, dizendo que o Brasil hoje reclama uma autoridade nacional, autoridade nacional em nível ministerial só para a fronteira, uma autoridade nacional. Como também acho, e eu já disse isso em vários fóruns internacionais, e vou agora novamente a Moelos Aires no próximo dia 31, dizer que a América do Sul precisa de uma autoridade sul-americana em segurança. Nós não temos nenhuma estrutura que nos congregue democraticamente, institucionalmente, para combater o crime que hoje é um inferno para a vida dos nossos povos. E também não tem outra saída. Nós não vamos resolver o problema das fronteiras, o problema das drogas, o problema das armas, escandinho do contrabando, só dentro do território nacional, esqueça. Não existe isso. Nós temos que compartilhar informação, nós temos que compartilhar alteração, nós temos que ter a capacidade, inclusive, regulada, mas de poder fazer uma perseguição no país vizinho do qual você tem relação, porque se você para na fronteira, você não vai, dá uma teuda e acabou. Como é que fica isso? Não pode ser. Nós temos que convergir legislação. Nós temos que convergir legislações a esse respeito. Ou seja, há urgência e há um atraso de se ter algum tipo de autoridade sul-americana voltada especificamente para a segurança e focada em cima de fronteiras, como precisamos em nível. do Brasil vou criar, amanhã mesmo estarei dando um pontapé inicial nessa coordenação de fronteiras, mas nós precisamos de uma autoridade nacional voltada especificamente para fronteiras com estados com mais alto nível ligados, se possível, à presidência da república, que seja. Porque eles estão em termos de crescente preocupação em termos de soberania nacional. Em termos de soberania nacional. Bom, era isso que eu tinha a dizer em linhas muito gerais. me colocar à disposição ao Pedro naquilo que a gente possa colaborar, dizer da alegria e da honra que ele vivia esse tempo que eu me pertencio por ter me estendido, sobretudo na primeira fase, a respeito dessas questões. Renato, você escreveu alguma coisa aqui sobre o que o Renato falou? O Renato fala da disposição da Polícia Rodoviária Federal na ampliação da sede da superintendência regional da Polícia Rodoviária Federal. Então ele diz uma série de coisas que vai ser feita para ampliar, consolidar e dar maior condição de trabalho que ele virá aqui oportunamente para devidamente anunciar. Eu queria me despedir com uma mensagem de otimismo. O pessimista ele perde duas vezes. Perde duas vezes. Perde porque antes você combater... Outro dia eu vi um estudo na Universidade de Harvard dizendo que foi feita uma seleção para executivos em que o critério não era a formação acadêmica, não era o currículo. Era se o cara tinha, ou ela, tinha otimismo, tinha confiança em si mesmo. Tinha confiança. pelo seu estudo claro e importante, não vamos reduzir isso, e pela experiência. E aqueles outros que evidentemente sem jogar fora a experiência e formação, mas tinham confiança em si mesmo, ou seja, eram otimistas, esses segundos ultrapassaram largamente os demais. Então a primeira coisa para se vencer é de fato ter a confiança de que nós podemos ter respostas. E o que pese a grande dificuldade que todos nós enfrentamos hoje, eu fiz questão aqui, apesar da gravidade das coisas que relatei, e fazer um relato de otimismo e de confiança. Se nós não tínhamos grupos, vamos passar a ver. Se nós não tínhamos sistema, nós agora temos. Se não tínhamos uma política nacional para esculturar tudo isso e compartilhar, nós vamos fazer. E nós vamos, obviamente, paulatinamente, fazendo crescer a musculatura desse sistema que pela primeira vez a gente passa a ter no nosso país. E dentro desse conjunto de preocupações, fronteira, é algo que está a demandar com atenção maior do país. Nós aqui hoje anunciamos essa operação fronteira segura. Nós estamos reforçando o pessoal que vai estar, estamos dobrando o pessoal da Polícia Federal na atuação dos postos em termos de fronteira, mas as fronteiras exigem muito mais do que isso. Não apenas em termos de segurança, mas em termos de desenvolvimento, desenvolvimento, nós temos que procurar desenvolver as nossas fronteiras, porque isso também é o que eu chamo de prevenção social. Hoje, o grande motor da nossa tragédia em termos de violência no Brasil é a nossa juventude. quando você vai para o sistema prisional, você vai ver que aproximadamente 77% que estão lá presos estão na idade de 18 a 29 anos. Fora do sistema prisional, essa garotada de 15 até 24, 25 anos que mais mata e que mais morre. Então, que futuro nós teremos com a nação se a nossa juventude ela em larga medida ela está sendo praticamente vítima de condições que levam a ela à situação. E quem é essa juventude? Essa juventude ela não tem escola, está fora da escola, não tem emprego, tem geralmente uma família desestruturada, a mãe cuidando de casa e cuidando de manter, eles são em larga medida negros, pobres, com baixa habitação. É isso que nós temos. Então, a gente tem que ter e estruturar, mas fica para outro dia, um grande programa de promoção social que eu volto a dizer é a melhor das políticas em termos de segurança. Dar chance, dar oportunidade, sonhar para essa juventude não ficar vulnerável e não atender ao apelo do crime. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado. Eu me senti muito feliz de estar com vocês aqui hoje e poder conversar e discutir a respeito dessas questões. Muito obrigado. Obrigada.